Muito bem, pessoal, aqui é o Professor Baroni, estamos aqui mais uma vez no nosso quadro Verdadeiro ou Falso, quadro que vocês pedem bastante, gostam muito, colocam lá as informações no Instagram e a gente traz aqui para responder para todos vocês. Bom, mais uma vez lembro, compartilhe um vídeo, marque aquele sininho para vocês serem notificados, dê o seu joinha e tem sempre um material disponível aqui que a Suno coloca para vocês. Hoje eu trago mais 10 pontos importantes, vamos lá? Primeiro deles, para viver de renda precisarei sempre reinvestir os dividendos. Na minha opinião, isso é verdadeiro, porque se eu entendo que você, para viver de renda, você está em fase de acumulação, é sim muito importante que você reinvista os seus dividendos. Se você pega gráficos de fundos imobiliários, por exemplo, com e sem o reinvestimento do dividendo, a diferença é abissal, é muito grande. Então você precisa sim reinvestir os seus dividendos. Quando aposentado, aí você pode equacionar, e na minha visão, nos meus estudos aqui, eu digo que se você ainda assim continuar reinvestindo entre 20% e 25% da sua renda após a sua aposentadoria, tendo uma carteira bem diversificada, você vai conseguir viver bem e vai conseguir deixar um bom legado para a sua família, tá bom? Próximo ponto, fundos de papel são mais arriscados do que os de tijolos. Pergunta difícil, difícil, mas eu sou obrigado a dizer verdadeiro, sabe por quê? Porque eu não sei qual fundo de papel que você está falando e qual fundo de tijolo que você está dizendo. Então se eu partir do pressuposto que o fundo de papel é um ativo de crédito, e que você, tendo um ativo de crédito, você tem o risco da empresa, e se você tiver que executar uma alienação fiduciária, tiver que buscar uma garantia, você tem todo um fluxo jurídico que pode demorar, e no fundo de tijolo, você já é dono do imóvel, a prerrogativa de ser o dono do imóvel já no marco zero ali do fundo, eu acho que sim, você pode olhar por esse ângulo, tá bom? Mas de novo, depende muito da estrutura do fundo de papel e muito de qual tijolo que nós estamos falando. Mas via de regra, vá por esse raciocínio que é o mais interessante. Fundos industriais são mais arriscados no longo prazo. Na minha visão é verdadeiro, tá? Apesar de que isso também tem muita polêmica nesse tema, porque o fundo industrial, o ativo industrial, via de regra, ele tem um locatário mais presente, mais fiel à operação. Por outro lado, quando esse locatário, se esse locatário desocupar, você tem um ativo que vai ter que ser quase reconstruído, porque o ativo industrial, ele é muito, eu vou usar um termo aqui bem regional, ele é muito judiado ao longo da sua vida útil. Então, o residual dele é bastante limitado. Um ativo logístico, modular, um big box ali, que você consegue ter mais controle da operação, você consegue automatizá-lo de uma maneira mais específica, desculpe, mais genérica, você tem uma troca de locatário menos traumática, tá bom? Então, eu diria que isso sim é um ponto de risco que tem que ser considerado. Mas, de novo, sempre eu gosto de mostrar vários ângulos e você tem esse ângulo também da perenidade. Você pode ter locatários ali que, de fato, não vão sair do imóvel durante décadas. Cota base 10, são mais arriscadas e voláteis? Boa pergunta, viu? Essa é difícil responder, mas eu vou dizer que ela é verdadeira. Eu vou dizer porque ela é verdadeira. Eu acho que a palavra volátil e arriscado aí tem um tom muito direcional, que é porque a cota 10 reais as pessoas associam como baratas e elas acabam negligenciando uma análise mais crítica dos fundos. Eu não tô falando dos que tem aí no mercado, não, especificamente. No geral, eu acho que isso aconteceu quando as cotas vieram de mil para 100 reais, vários fundos foram lançados a mil reais e tiveram desdobramentos e hoje são 100 reais e naquela época também teve um pouco dessa discussão e hoje eu acho que isso também é evidenciado porque alguns fundos estão negociados a 10 reais. A minha sugestão para isso, para resolver definitivamente, é que em algum momento as corretoras consigam comprar a fração da fração, né? Igual você compra no Tesouro Direto, por exemplo, 0,01 de um título público, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai comprar frações dos fundos imobiliários. Então pouco importa o valor, pode ser 20, 30, 40, 50 reais, é uma fração. Quem sabe um dia isso acontece. Fis de Cris podem se beneficiar da alta da Selic e da inflação. Verdadeiro. Eu só quero fazer uma ponderação aqui, tá? Você tem um fundo que ele tem metade CDI e metade inflação, IPCA, por exemplo. O CDI sobe, ele sai lá de dois e chega lá em seis, sete, seis e meio, vai. Mas a inflação que está indo para cinco, seis, de repente ela pode voltar para três. Então você pode ganhar numa ponta e perder em outra. Mas via de regra, quando a gente fala mais de Selic, os fundos que têm exposição a CDI podem se beneficiar de alguma maneira, sim, entre um e dois pontos percentuais, eu diria, na renda anualizada, tá bom? A possível tributação afetará de forma diferente os tipos de FIIs? Com certeza. Eu acho que o objetivo vai ser o mesmo, comprar melhor. Você sabe que um CRI, a sua estruturação, no final das contas, é uma compra, uma compra de um crédito. Então você vai tentar comprar melhor. Aquele IPCA mais seis, eu vou querer IPCA mais sete e meio. Aquele galpão que eu pagava um cap de sete, eu vou querer um cap de oito, oito e meio. Então eu acho que isso, sim, vai afetar de forma diferente, porque negociar um galpão é diferente de uma negociação de loteamento, por exemplo. Então, um fundo que é exposto a desenvolvimento imobiliário, ele vai ter que talvez buscar mais margem naquelas operações. Então, sim, os impactos serão diferentes. De novo, hein, gente? Eu quero reforçar isso. A gente está falando muito de taxação, porque o assunto está quente, as pessoas estão nos perguntando e a gente quer trazer isso até como uma questão natural, porque é, né? E deve ser enxergado como uma questão natural. Estamos cada vez mais empenhados em dar luz ao tema de maneira em que, seja lá qual for a decisão política, mas aquela tenha critérios técnicos e que possam ser avaliados por um fórum qualificado e não tenha simplesmente um viés político. A gente está o tempo todo trabalhando para isso, mas deixar claro que as formas de impacto, elas serão específicas em cada fundo. Cada fundo vai reagir de um jeito, sim, tá? Cada frente vai buscar o seu fórum aí de trabalho. E GPM tem que acabar. E aí, pergunta polêmica também, mas a minha resposta, eu vou afirmar categoricamente, é sim. Bom, GPM pode continuar existindo, eu não tenho nada contra o GPM, mas dentro do fundo imobiliário eu sou contra sim. Eu acho que o GPM não dialoga mais com o mercado imobiliário, eu acho que nós temos que realmente nos concentrar em IPCA, que é a inflação das pessoas, é a inflação dos negócios. Então, o GPM tem as suas particularidades, parabéns para quem realmente estruturou e para quem mantém o índice, ok? Mas ele lá e eu cá. Eu acho que fundo imobiliário não tem mais a ver com o GPM, sim. Então, vamos focar mais em IPCA. Temos visto movimentos no mercado de troca de indexadores, tomara que isso seja definitivo, tá bom? É impossível fazer uma afirmação absoluta sobre FIIs. Verdadeiro, é impossível fazer uma afirmação absoluta sobre qualquer coisa. Não há verdade absoluta, pessoal. Você pode ver que sempre quando eu falo alguma coisa para vocês, eu tento mostrar ângulos, cenários, possibilidades. Eu nunca cravo, eu nunca lacro que isso vai ou não vai acontecer. Porque eu acho que quando você vem com um diálogo disposto a ouvir e disposto a trazer visões e ângulos diferentes, no final tudo se transforma numa grande reflexão e é assim que a gente desenvolve uma sociedade, é assim que a gente desenvolve as pessoas da nossa família, trazendo ângulos diferentes para que as pessoas possam enxergar. Em fundo imobiliário não é diferente. Eu acho que o fundo imobiliário é um produto previdenciário. Há pessoas que condenam, há pessoas que amam o produto. O que eu quero mostrar para vocês é que eu sou um entusiasta dessa classe de ativos, tenho a visão de que ele pode fomentar, sim, o desenvolvimento e irrigar a nossa economia com capital, funcionando como uma fonte de financiamento. Então, esse é o legado que eu quero deixar aqui para todos vocês ao longo dessa minha jornada como profissional que cobre o mercado. Eu quero que daqui 20, 30 anos, vocês lembrem de tudo isso que a gente fez aqui, como pessoas que realmente fomentaram o desenvolvimento da indústria. Isso e nada mais. Os FIIs e os CRIs possuem mais liquidez do que os imóveis físicos. Sim, é verdadeiro, mas eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu não sei nesse exato momento quanto está se negociando de imóveis no Brasil. Pessoas que compraram e vendendo apartamentos, enfim, eu não sei quanto isso girou no Brasil. Imagine que o volume possa ser maior do que gira por dia no mercado de fundos imobiliários. Porém, a facilidade à liquidez que está implícita nessa pergunta é justamente o acesso mais rápido na compra e na venda de determinados ativos. Então, por esse ângulo, é verdadeiro. Tá bom? E a última questão, os FIIs perdem atratividade com a alta da SELIC. A gente falou agora há pouco que os fundos imobiliários de CRIs podem se beneficiar com a alta da SELIC. E uma pergunta como essa, agora no final, perguntando se perde atratividade. Gente, no final das contas, SELIC é custo de oportunidade. Então, a partir do momento que você aumenta a SELIC, você diminui a atratividade dos ativos no geral. Por outro lado, a gente não pode colocar na perspectiva de precificação de fundo imobiliário a SELIC. Eu já disse isso e repito algumas vezes. O fundo imobiliário, ele olha para o futuro. Então, você tem que olhar para juros futuro. E o juros futuro, hoje, ele já, na minha visão, já precifica bem aquilo que deverá acontecer com os fundos imobiliários pelos próximos quatro ou cinco anos. Veja de novo, vou voltar na questão da tributação, tirando tributação de radares. Estou falando dentro do cenário hoje, atual, me parece que está bem precificado. Então, mesmo que a SELIC suba, entre aspas, diminuindo essa atratividade de curto prazo, para o investidor previdenciário, os fundos imobiliários continuarão, sim, bastante atrativos. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Um forte abraço a todos vocês e valeu e até o próximo vídeo.